já. Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robinson, não de mais nada, deixa aqui seu likezinho, seu joinha, e hoje é importante, né, eu tenho um convidado aqui, ó, o Alexandre, mais coisa como Kenchi, TK e Alexandre. Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje você vai explicar, Alexandre, pro pessoal aqui como conseguir platina, né, eu vou entrar aqui na minha conta aqui, ó, pra mostrar pro pessoal, pra o pessoal não se perder aqui, ó, eu tô aqui, ó, né, Super Taesk aqui, eu tô com 6 platina, Alexandre, né, então o que eu fiz, eu quero mostrar pro pessoal aqui o que eu fiz, né, eu fiz assim, ó, antes de mais nada, né, o que eu fiz, eu fiz, o que eu fiquei fazendo aqui, quando eu maestria 5, eu fui fazendo essas caçadinhas aqui, ó, gente, ó, onde tinha lit, né, porque eu tava desbloqueado aqui, ó, então eu não pude fazer outra coisa, só lit, mas mesmo assim com a lit, eu consegui ganhar e pegar alguns itens, Ah, eu posso vir aqui, eu vou botar Esk, Equipamentos, Inventário, aqui tem uma parte que tem, deixa eu achar aqui, a parte Primes, Chaves, partes Primes, tá, ó, Alexandre, eu tenho aqui, eu tenho algumas coisas que eu vou vender pro Alexandre, né, mas assim, eu vou vender pra ele, né, mas eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, pra você cadastrar, pra ver, assim, o Alexandre já vai fazer a venda, porque é mais prático que ele já tá online, né, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer a venda sem você, sem você ter ninguém, né, então se eu sair daqui um pouquinho, mas antes disso aqui, Alexandre, eu vou pegar, né, eu vou pôr umas tagzinhas, deixa eu pegar aqui, ó, pera aí que eu vou, aqui na tagzinha eu vou, assim, eu vou colocar umas máscaras aqui, porque tem sem senha, tem login, tem um monte de coisa, né, pegar essa aqui, essa aqui, essa aqui, deixa tudo ativo aqui, bom, é isso aqui, ó, então eu vou mostrar a primeira tela pra eles, Alexandre, que é a tela, deixa eu abrir aqui, ó, ixi, agora não sei se o seu monitor vai estar em cima ou embaixo, pera aí, se não apareceu o monitor seu, tá, apareceu aqui, ó, ah, ficou forte pra você ficar em cima do negócio, Alexandre, ó, então eu vou mostrar a primeira tela pra eles, deixa eu fechar isso aqui, ó, a primeira tela é o seguinte, você vai fazer o cadastro, nesse Warframe Market, tá, quando você faz o cadastro Warframe Market, ele vai pedir pra você fazer uma verificação, que tem aqui, ó, tá vendo, tem um código, né, e outro código, você vai ter que vir no fórum, né, Alexandre? É, isso mesmo, ó, eu tenho aqui, ó, esse código tá gerado aqui, ó, vocês vão perceber que vai ter um código aqui, né, então você vai vir aqui embaixo, ó, vai ter aqui, ó, tá vendo, ó, compõe uma mensagem pra enviar, né, e aí clica aqui, ó, quando eu cliquei nesse cantinho aqui, abriu essa tela, tá, aqui eu vou colocar essa senha que tá aqui, tá, essa mesma senha que tá aqui, que é a mesma que tá aqui embaixo, tá, eu vou colocar aqui, ó, e eu vou colocar, eu vou colocar aqui, é, inserir, beleza? Depois, assim, isso no off-frame Market, né, Alexandre? Agora, pra trocar, pra fazer a troca, porque, assim, o Alexandre tem uma conta no Warframe é a mesma coisa, mas pra fazer a troca, eu tenho que vir aqui, ó, no próprio login do próprio Warframe mesmo, tá, você vai ter aqui a versão em português, em inglês, você escolhe aqui, e vai ter aqui, ó, uma outra coisa pra vocês aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ative, tá vendo, ative, autenticação, dois fatores, entendeu? Quando você vem ativar, você vai receber, é no e-mail, Alexandre? Sim, é no e-mail, tem que ir lá no e-mail e confirmar, é, pra ativar os dois fatores, que é obrigatório pra todos os jogos, né, pra Maestria 2, que é o mínimo, aliás, é o requerer do jogo, né, que eles pegam pra fazer troca. Tá, beleza. Aí, depois que você ativou, vai acontecer essa mensagem aqui, tá vendo, ó, você foi autenticado, beleza? E agora é o seguinte, Alexandre, vamos agora mostrar pro pessoal, né, que depois que você fez, que você fez a autenticação no Warframe Marketing, no Warframe normal, né, você tem que vir aqui, ó, né, vir aqui, vou inserir o código, agora aqui é só mandar mensagem, né, Alexandre, inserir mensagem, né, só isso, né? Onde é que tu tá aí, na parte? Agora eu tô aqui, eu tô na parte, sim, eu tô na tela do, sabe o Warframe Marketing? Sim, ah, tu quer vir com lá com toda a Warframe Marketing agora, né? É, aí tem aqui, eu coloquei a senha aqui, né, aí embaixo tem aqui, né, é inserir imagem, só isso, né? É. É embaixo, lá embaixo tem que inserir imagem? Inserir, é, tu escreve qualquer coisa lá. Ah, não é inserir imagem não, Alexandre. Eu pus um oi. É porque, isso, é porque ele vai pedir... No fórum, você tá no fórum? Sim, no fórum, pois é. Tu clica lá no... Pra ser redirecionado pro fórum, vai ter já o nome em cima. Ah, lá embaixo, né, eu tenho que lá embaixo enviar, ok. Então, peraí, deixa eu só fechar essa tela aqui, senão o pessoal vai ficar vendo tudo que eu tô fazendo aqui. Tudo bem. Peraí, eu vou lá agora. Incende a mensagem, eu não tinha enviado, Alexandre. Envie a mensagem, tá. Envie a mensagem. E agora, como ele sabe que eu vou receber? Sim, sim, vai, tu vai receber... É tipo um bot, entendeu? Isso aí, Dan Robson, é tipo um bot. Ah, peraí, deixa eu só tirar essas coisinhas amarelas aqui, que como eu já mostro pro pessoal, pra não ficar assim, um monte de coisinha cor de abóbora aqui, ó. Beleza. Isso daí já comba com aquele teu vídeo que tu tem já de como formar platinha, né? É verdade. Pô, aqui, agora deixa eu chegar aqui e ver se tá verificado aqui a conta. Ah, tá, verificou, beleza, verificou. Deu certo, é, Mark? Deu, 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 deu. Online. Tá. Ah, tá. Agora deixa eu entrar aqui, ó. Beleza. Não tem nenhuma senha nem e-mail aparecendo, você tá bloqueando ali. Agora eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar pra... Vou voltar aqui na tela do jogo. Não, 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 não. É um pouco demorado mesmo, porque é meio confuso, né, Alexandre, isso aqui, né? É, cara. É porque é tanta vinculação, é abrindo página, é abrindo e-mail, é confirmando no jogo. Beleza. Agora é o seguinte, eu tô na tela, Alexandre? Ixi, peraí que tem... Apareceu uma marcação de alguma coisa aqui. Peraí. Tá aqui, pronto, beleza. Assim, agora eu vou digitar o que eu tenho aqui, tá? Eu agora vou lá, eu vou aqui procurar o que eu tenho, né? Aperta ESC, equipamentos, inventário. Eu vou vir aqui na parte de... Ó, parte Prime. Ó, aí eu vou vender pra Alexandre, eu vou vender pra você um Necros Prime, tá, Alexandre? O diagrama e vou vender pra você um... Porque assim, todas essas partes aqui, gente... Ó, um detalhe. Antes que o pessoal... Que você não... É o seguinte, gente, quando você vir na Ford aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É muito importante prestar atenção nisso. Todos os itens aqui são os que estão lá, tá? Se eu vou vir aqui, ó, tá vendo o Chroma que eu vou vender? Você não pode construir, tá, gente? Se você construir, você não tem mais como comercializar. Assim que eu enviar pro Alexandre esse Chroma aqui, ó. O Chroma aí, o Neuro... Que eu nervizou aí, o BP do Necro. Ah, não. Eles vão continuar aqui porque eu tenho dois, tá? Mas... Não pode construir que você vai vender, tá? Ele não pode construir. Você vai vender ele pra ele somar aqui. Como eu tenho dois, vai continuar aqui também, tá? Então eu vou fazer. Vamos lá de novo, Alexandre. Eu vou vir aqui, ó. Opa, aperta aqui. Vou mostrar pra eles aonde que a gente faz equipamento. A consulta do valor dele, ó. Vamos deixar aqui, ó. Ah, ó. Tem o Necro aqui, ó. Eu vou escrever lá Necro, Alexandre. Necroz Prime 7. Opa, agora deixa eu habilitar... Ah, eles estão vendo a segunda tela lá. Pera aí. Na verdade, deixa eu voltar... Vou repetir o que eu fiz aqui. Porque eles não estavam vendo nada aqui. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só tirar aqui. Monitor 2. É o seguinte, gente. Eu tô vendo aqui, ó. Voltando aqui de novo a explicação. Se você vir aqui na forja, tá? Vou colocar Necroz aqui, tá? Necroz. Tá vendo aqui, ó. Você não pode vender... Se você construir o item, não tem como você vender mais, tá? Ele tá constando aqui no meu inventário, né? Na forja. Porque eu não construí, tá? Tudo isso aqui são os itens que eu não construí. Dá um exemplo aqui. Eu tô construindo esse item aqui, tá vendo? Tá vendo aqui essa hortus? Se fosse possível vender. Se eu construir ela, eu não tenho como vender mais, tá? E passar a hora... A única gente que tem que recuperar ela de volta é cancelando a construção, né? É, pode até construir, mas cancelar aqui. Beleza? E, assim, aí você faz o quê? Tem uma opção aqui, ó, gente, ó. ESC, equipamento, inventário. Aqui, patch prime, ó. Vamos lá, patch prime. Patch prime. Recurso, patch prime. O que eu vou fazer? Como eu quero essa conta aqui, uma conta minha simples, e eu não preciso de platina. O que eu vou fazer? Eu só vou vender o que eu conseguir, o itens a mais, tá? Então, tudo isso aqui eu poderia vender, tá? Eu posso vender esses itens. Porque o que acontece? Como que eu só tenho um item de cada um, se eu fosse precisar de platina, eu venderia tudo. Né, uma boa parte. Porque, assim, tem muita coisa aqui, aí vai ser a 7, vai ser a 10, assim vai. Mas, eu vou deixar essa conta pra montar, pra mim, os meus itens que eu preciso, entendeu? E vou vender só o que tá dobrado aqui, tá? Então, eu tenho o que? O Braton Prime dobrado. O Chroma Prime, né? E vou ver quanto vale aqui, passo pro Alexandre, ou vendo pra outra pessoa, tá? Então, eu vou mostrar agora aonde vender no site, tá? Agora, pera, deixa eu pôr aqui de novo no OBS aqui, e vou deixar o monitor 2 ligado. Bom, aqui eu tô no site, depois que eu fiz toda aquela configuração, né? E deixei lá o jogo já ativo. Aqui eu vou poder vender alguma coisa, tá? Se você quer ver o Necro's Prime, tá vendo aqui, ó? O set completo dele, ó, tá aqui. Com 80 platinas, tá vendo? O que eu vou fazer aqui, eu vou oferecer, ó? Eu vou oferecer aqui o BP. Né, eu vou consultar o preço dele aqui, tá? O BP, ó, ele também vende na média de 15 platinas, tá vendo? Como o Alexandre é muito meu amigo, eu vou clicar aqui embaixo, ó, vou clicar aqui embaixo. Vou vender, tá vendo, ó? Necro's Prime Blueprint. Vou vender 1. Eu tenho 1, certo? Opa, desculpa, vou vender por 15 platinas, 16 platinas. E quantidade, eu só tenho 1, certo? Aí eu vou postar. Postei, aí dei, vou fechar aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Já apareceu meu nome aqui, ó. Pela, Alexandre, se você já acha, ó. Eu vou apertar no F5 aqui pra ver aqui. Lá no... É só o BP, tá? Pronto, apareceu aqui. Então, aí o Alexandre, no jogo, vai mandar uma mensagem pra mim, que ele comprar. Manda pra mim, Alex. Do jeito que eu vou mandar essa mensagem aqui pra eles, é... Vou fazer uma venda aqui também, que ele vai mostrar pra vocês como tá comprando também... É, eu tô vendendo pra você. Aí ele vai comprar, né? Uhum. Vai, Alexandre. Olá. Ó. Eu não apareceu... Eu vou sair daqui, ó. Vou esperar vir uma mensagenzinha aqui, ó. É que eu tô bem... Eu tô bem assim... Ó. Enviei demais. Não, tudo bem, ó. Deixa eu ver como ficou aqui na tela do... Do ABS. Ó, tá vendo aqui? Atrás de mim, gente. Vai ter atrás de mim aqui uma mensagem, ó. Que eu apareci em rosinha aqui, né? Eu vou pôr o meu pra vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vou pegar esse monstro aqui, ó. Ó, tô vendo aqui, Alexandre... Ah, é o seguinte, eu vou pôr pra cá. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ainda bem que dá pra poder, viu, Alexandre? Dá pra arrastar a mensagem aqui no meio da tela. A barra... Essa é a barra de... Sei. Primeiro eu vou escurecer aqui um pouquinho o monitor 2. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Essa mensagem que apareceu pro Alexandre... Quando eu postei lá, o Alexandre mandou pra mim essa mensagem, né? Tá vendo aqui, ó? Aí eu vou responder pra ele assim... Hi, né? Se eu for inglês, né? Hi. Aí eu vou falar assim... Alô, hi. Alô. É que é uma conversa normal, entende, galera? É tipo, ó. Eu não... É porque tava aí direto... Se eu já vendia, põe sold, né? Põe inglês, né? Mas aí eu vou assim... Hi. Yes. 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 Aqui já é uma mensagem bem explicada, direto. É, o Invite Dojo, né? Convida pros Dojo, tá vendo? Vamos lá. Invite a... Ó lá. Convida pro Dojo? Vai, Alexandre, responde pra eles verem lá. Yes. Pronto. Aí você... Aí você... Agora o Alexandre vai lá no Dojo dele... Me invitar. É o melhor inglês. Tá? Você é o melhor inglês que eu sei, né? Ró. Eu vou deixar até no cantinho aqui, ó. Ó, vou aqui em cima, gente. É pra não trabalhar. Ó, tá vendo? Ele mandou pra mim o convite. Eu vou apertar ESC aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vou aceitar, tá? Vou lá no Dojo. Beleza. Aí ele tá aqui, ó. No Dojo vai ter uma maquininha, né, Alexandre? Uhum. Vai explicando pro pessoal aí, pra eles não se perderem. Galera, essa maquininha é o que ele falou anteriormente no vídeo, alguns minutos atrás. Sobre autenticação de dois fatores que vocês vão... É... Tá efetuando... Essa autenticação lá no site do Offrame, beleza? É que você vai... É que eu tô na maquininha aqui, por isso. Essa maquininha aqui, eu só posso ativar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Quando eu tiver ativado os fatores. Aí, no caso, o Alexandre vai ativar. Vocês ganham também um itemzinho quando vocês ativam os fatores, o cosmético. Ah, é um cosmético, né? Uhum. E vocês podem estar vinculando a conta lá também. Lá embaixo, lá, né, da Robson? É. A Twitch, que vocês ganham uma capa, se eu não me engano. Lá naquele cartão lá onde o Robson tava descendo, um pouquinho vai ter lá. Na Twitch. Agora se eu só ativar aí, Alexandre, ó. Uhum, pronto. Eu vou aqui pra troca, ó. Chamo ele, galera. Ó, aí eu vou aceitar, né? Ó, tá vendo aqui? Bem-vindo ao sistema de trocas Warframe. Aqui você pode negociar... É a primeira vez que eu tô fazendo, Alexandre, tá? Apenas vezes regras de trocas Warframe, apenas toques e itens, tá vendo? É um menuzinho de advertência, viu? Eu vou aceitar, significa tal. Eu vou aceitar. Ó. Bem-vindo ao sistema de trocas Warframe. Aqui você pode negociar platinas de itens do jogo com outros sustentos. A primeira regra de trocas Warframe é apenas troca de itens do jogo que estejam disponíveis na janela de trocas. A tentativa de trocas de itens fora do jogo é considerada uma violação dos termos do serviço da EULA. Então, quer dizer, pode ser banido, entendeu? Você não pode pegar e vender por dinheiro fora do jogo. Fora isso aqui, tá? Para saber mais sobre práticas seguras de trocas, passe o mouse sobre o ícone e se dedique-as na janela de trocas. Ao pressionar aceitar, significa que você leu e concorda com o que foi estabelecido acima. Desejamos muita prosperidade e segurança nas suas trocas. Aceitar. Beleza? Aqui, ó. É o seguinte, gente. Eu tô mostrando pra ele a tela de trocas, viu, Alexandre? Aqui o Alexandre vai colocar um item, né? Ou platina, tá? E aqui é a mesma coisa. Põe um item ou platina. O que eu vou fazer? Como eu tô vendendo lá no site o Neurovisor, eu vou clicar aqui, ó. E vou colocar itens, tá vendo? Itens. Na minha parte de itens, vou clicar aqui, procurar, vou colocar Necros. Necros. Ó, tá vendo aqui, ó. Vou clicar uma vez só. Necros Prime Diagrama. Cliquei uma vez, tá vendo? Oferecer quanto? Um. Oferecer o que eu precisava, entendeu? Eu posso... Posso até pôr outras coisas, né, gente? Mas pode vender relíquia, pode vender parte de set, vender... Um monte de coisa. Só pra você ver que pode vender, tá? Oferecer. Agora eu vou esperar o Alexandre colocar platina, Alexandre. O máximo, galera, é... Um pequeno detalhe, são seis, né, Dan Robson? Seis itens por... É. E assim, e também tem a troca, né? Eu só tenho duas, né? É isso? Sim, ela reseta... Ah, não, quatro trocas, Alexandre, tô mostrando aqui. Eu tenho quatro trocas. Quatro trocas. E o Alexandre tem vinte e dois, ó. Esse número de trocas aqui, gente, ele varia de acordo com a sua maestria. Como a maestria é quatro, eu tenho quatro trocas. Como o Alexandre é vinte e oito, ele teria vinte e oito trocas. Mas ele já fez troca hoje, tá vendo? Então essa vai ser a minha primeira troca. A do Alexandre já fez já... Seis, Alexandre, você fez, né? Foi, foi. Tá. Agora o Alexandre põe a platina dele aí, que a gente... Lembra que a gente ofereceu por dezesseis platina? É um peixe. Que peixe eu preciso de platina lá? Ó, você pode vender por quatorze, vai. Porque eu deixo lá. Vou dar desconto, que é amigo. Peraí, a gente dá um peixe aqui pra tu fazer. Eu adianto. É quinze, mas eu vou deixar... Tô pobre, Alexandre. Aqui eu não tenho... Eu tenho vinte e um mil de crédito e seis platina. Ó, depois que ele colocou aqui a platina... Deixa, dá pra ver aqui, ó, gente, tá? Quatorze, presta atenção no que fez aqui. Eu ponho o marco que eu gostei da troca, que é o que eu queria. Ele faz a mesma coisa lá. Vai, Alexandre. E vou pra aceitar. Beleza? Ó, vou pôr aqui de novo. Tá? Automaticamente, gente, deixa eu acontecer aqui, ó. Deixa ele só se aceitar, Alexandre. Uhum. Ó, tá vindo aqui, ó. Eu já tô com vinte platina. Vou apertar ESC aqui, ó. É, aqui dá pra ver que o Alexandre tá bem em cima. Mas eu tenho vinte platina. Agora, vou fazer diferente, tá? É como se eu fosse comprar do Alexandre, tá, Alexandre? Uhum. Deixa eu só dizer, deixa eu só dizer, uma grande coisa que acontece muito com o Gaiatos lá no Frame Mark. É, vou ser doido, tá? Tipo, tu botou pra vender, né? Isso. O item pra vender. A galera vai e tem mania de... Se tu não tiver a memória boa, isso já aconteceu comigo, não vou mentir. Eles botam assim, tá vendo? No caso, né? Tu botou 16 platina. A galera vai, ó. E diminui as platina aqui, ó. Tá vendo? Bota 10, ó. Tá vendo? É. Esse de platina ou 6 aí, que jeito que tu quer. Abaixa. Pra tu pensar que tu vendeu por aquele tanto, quando chega aqui a pessoa vai e é enganado, entendeu? Isso acontece muito, muito mesmo. Agora, deixa eu mostrar um pouquinho pra eles aqui, Alexandre, que é importante, ó. Depois que você fez a venda, gente, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, no meu perfil, né? Aí, tá vendo aqui o Necros? O que você faz? Eu vou colocar o que eu vendi, ó. Põe em sold, tá? Porque eu vendi. Pra ele sair de lá, tá? E eu até ganhei a pontuação pra eu ter depois mais pontinhos pra... O que você vê na lista aqui, ó, do marketing, ó. Vou colocar o Neurovisor, ó. Chroma, né? Chroma. Chroma Prime 7. Eu vou vender pro Alexandre o Neurovisor do Chroma. Tu vai querer comprar meu item? Custa 10 platina, tá vendo? O que é que acontece? Agora a gente vai fazer... Imagina que isso aqui fosse o Alexandre, tá? Como que eu tinha que fazer, gente? Alexandre, você quer... Põe o Neurovisor lá? Ah, eu coloquei lá o mesmo item que eu comprei de tudo, a Robson. O BP. Eu não tenho Neurovisor. Tá. Não, mas do Chroma você não tem Neurovisor no Chroma? Do Chroma, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Porque eu vou comprar de você, entendeu? Mas aí a gente vai fazer invertido, né? Entendo. Quero mostrar como compra coisas aqui, entendeu? Ah, tá aqui. Tenho sim, né, Robson? Tenho sim. Anuncia lá um... Pro mais caro lá. Tudo bem. 100 PL tá bom pra ti? Não, põe em 40 platina. Não, põe em 20, 20, 20. Porque aí eu consigo achar você aqui nesse meio aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, aí mostra aí o preço que tá pra galera ver também, né? É, que ele custa 9, né? 9, 10. Bota 9 lá. Tem uns joinha também, né? Que a galera dão aqui, ó. É, então. É 10, 1, tá vendo? 3. Quanto mais joinha você tiver, que a galera preenche bemzinho o formulário pra dizer que você é bom de troca e gostou da sua troca, eles vão deixando um likezinho. Vou botar 5 aqui pra ver se aparece o seu nome aqui. Vou botar agora, Dan Robson. É, preço, quantidade. Vou botar aqui, 9 aqui, vai. Quantidade de 1. Pronto. Colocou? Quem enche? 9 platina? Ó, aí eu vou pegar aqui, gente, ó. Ó. Eu vou clicar aqui em... Eu vou copiar, você tá vendo? Eu cliquei aqui em Bui. Entendeu? E você dá um Ctrl C aqui, ó, gente, ó. Nisso daqui. Agora eu vou vir aqui. Agora se eu tirar essa tela aqui do monitor. 2. E vou vir aqui no meu texto. E vou copiar, vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, tá? Fecha tudo. Você vem aqui na barra de texto, tá vendo? No geral, no normal aqui. E dá o Ctrl V. E aperta Enter. Tá vendo aqui, ó? Automaticamente, ele vai abrir uma aba e o Alexandre vai falar com a gente de novo. Fala aí, Alexandre, de novo. Lá no texto, lá. Tu mandou a mensagem pra mim agora, não foi? É, eu mandei. Hi. Que amor é, amor é. Que a gente... É, hi, hi. Hi, hi, hi. É... Ô, mais dojo. Dojo. Tá? Eu vou pro dojo agora, que eu vou convidar eles. Eu vou convidar ele pra trocar, tá? Vou clicar lá. Vou aqui, ó. Ah, gente, também, Alexandre, como que você vai entrar no dojo? Pra poder... Dojo? É. É só adicionar você, mandar mensagem. Sim, pode estar me adicionando aí, galera. Monique é Kenshin. Tá aí, a tela. O Imura BR, tá aí na tela aí, dá uma pausazinha, beleza? Aqui, ó. Assim, com a like, tem muita gente mesmo online. É, temos... Eu tô com o mouse bem cima também, Alexandre, ó. Kenshin, né? Q, E, N, Kenshin, tracinho Imura BR. Imura BR, é isso. Aí, lembrando, nós temos também o grupo no WhatsApp, beleza? Todos são bem-vindos. É o único clã que não tem... É, que não tem muito... Como é que se diz assim, então, Robson? Frescura. É, pronto. Não tem frescura. Aqui todos são bem-vindos, galera. Tá. Ó, eu vou deixar o seu nome ali, Alexandre, no vídeo, bem no descritivo do vídeo. Deixar o seu nome ali. Fazer uma menção do clã, entendeu? A gente coloca lá pro pessoal. Pra não se perder. Tá? Agora é o seguinte, eu vou no dojo, tá, gente? Vou entrar no meu dojo, clica no meu dojo. Ó a minha navizinha vermelha, Alexandre. Não dá pra você ver. Só aí eu tô vendo. Tudo é vermelha. Veja, eu tô com o monitor aqui. O monitor aqui e o monitor do lado aqui, ó, pra ver o Alexandre. Meu Deus, eu tô fazendo aqueles doidos. Ó, aqui é o seguinte, gente. Todo doido vai ter uma maquininha de troca, que é essa máquina aqui, tá? É que aqui, o pessoal fez um monte de enfeite aqui. Colocou uns urubus em jaula, eita frescurada aqui. Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou apertar, eu vou vir aqui, ó, no T, vou apertar em T. Vou pegar o nome do Alexandre aqui, ó, tá? E vou fazer o que aqui, ó? Vou clicar aqui no nome dele, e vou convidar, tá vendo aqui, ó? Convidar, viu, gente? Quando eu convido ele, mando ele vir pro Dojo, ó lá. Kenshin, Emura, recebeu seu convite. Ele vai vir pro Dojo. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Cadê? É porque como nós já somos do Dojo, aí... É rápido, né? Eu apareço aqui. Eu apareço aqui também, já. Mas eu não apareço aqui. Já tava aqui, ó. Mas eu não apareço aqui? Apareço, nós estamos no mesmo clã. Ah, maldito. Desce lá agora pra ver se você apareceu lá. Ah, vai, vai. Vou pra outro mapa, melhor. Aí aparece, é. É, vou pra outro mapa ficar mais legal. Não, mas eu vim daqui mesmo, ó. Ah, isso aí é do esquadrão, Alexandre. Deixa eu ir pra outro mapa ficar mais legal, ficar mais bonitinho. Vai, me chama aí, vai. Vamos tá chamando uma pessoa aleatória. É, vamos lá convidar de novo. Convidei. Ó lá. De novo recebeu o convite, tá vendo? Vamos lá. Apertar o T de novo aqui. Nossa, deixa eu só tirar essa tela aqui. Isso aqui tá em cima do... Nossa, que bagunça que tá com isso aqui, viu. É bom que você pode mexer com a barra do... Pera aí. Aqui, ó. Opa, esse pesquisantinho aqui. Nem vou mais clicar aqui, ó. Beleza. Apareceu ali? Cadê, Alexandre? Tu apareceu? Pronto. Aqui. Beleza, agora é o seguinte. Eu vou chamar, eu vou convidar ele, gente. Ó, eu vim aqui na maquininha, tá vendo? Presta atenção agora, gente. Vou ativar, tá vendo? Eu ativei. Vai ter um monte de gente aqui, tá vendo? Ó, tem mais pessoas. Eu vou pegar o Alexandre, porque é pessoal do nosso clã. Não, alguém tá fazendo troca, né? Aí, ó. Quinchinho, Emura, BR. Aí, trocar, ó. Vem aqui embaixo, vai trocar. Tá vendo? Trocar. Aí, espera ele fazer a troca. Quantos PL que dá, Alexandre? 10 PL, né? Você vai me pagar, né? Eu? Ô, Alexandre, me dá duas a mais. Vai, por favor. Não. Eu faço de arma. Vai. Não, negado. Ó, então eu te dou mais um item. Vai farmar. Eu te dou mais um item. Eu te dou mais um item. Você vai assistir o seu vídeo. Você vai se lembrar como é que fala. Não, mas, ó. Faz o seguinte, ó. Vou ser até justo. Eu vou te dar... Eu tenho um outro BP aqui, que eu tenho dois. Tá? Aqui, ó. Eu tenho um BP que eu tenho dois aqui, ó. Que eu sei que era... Ó, Redeemer. Você quer dar Redeemer ou quer dar Sadavar? Nenhum. O que ele tá precisando, vai? Ô, sem Ducati, viu? O que ele tá precisando aí, vai? Mas Sadavar é sem Ducati. Mas o que você tá precisando? De 12 patina. Doze. É. O botanar quando abriu lá, viu? Ó. Ok. E o neurovisor do... Cadê o neurovisor? Do Chroma. Tá aí, ó. O Chroma. Não, tem que ver se eu tenho dois. Ah, tá aqui. Ó. Ó, tá vendo? Eu tô fazendo duas coisas pra ele, tá vendo? Vou oferecer item. Não, Alexandre. Não precisa do Chroma, não. Ah, tudo bem. Se fosse comprar de você. Mas aqui é o seguinte, gente. Se fosse comprar, eu colocaria platina, é porque eu tava comprando dele, né? Na verdade, seria assim. Deixa eu, vamos fazer de novo aqui, Alexandre. Apaga aqui, ó. É porque precisa de item pra poder fazer troca. Não tem como fazer uma troca sem item, galera. É, mas não, assim, Alexandre. Não, tipo, sem item não dá não, da Robson. Tem que botar um item, qualquer coisa, entendeu? É, platina, né? Não, Alexandre. Eu vou pôr o item e você pôr a platina. Ah, tudo bem. Mas eu vou colocar a platina. Porque se eu fosse comprar dele, Que eu ia fazer o que? Se fosse comprar. Vou pôr aqui, ó. E vamos conseguir dar a platina, entendeu? Ó, confirmar. Põe aí, Alexandre, o neurovisor. Proma. Vou fazer um exemplo, entendeu? Aqui, gente, eu tô comprando ele por 10 platina, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu tô dando 10 platina, eu tenho 20, né? E ele tá colocando aqui. Agora eu vou trocar aqui, porque eu não quero isso aqui, não. Remover. Agora eu vou colocar aqui. Põe a platina aí, Alexandre. Eu tenho 12 platina. Eu tô pobre. Eu tenho que comprar um espaço. Eu tenho que comprar um espaço, maldito. Eu tenho que comprar um espaço. Eu não tenho, eu tô pobre. A gente sai sem item. Qual é? Ó, eu tô te dando um BP da Estrada da VAR, Que vale 100 Dukat. Ele não vale muita coisa de... Ó, vou até olhar no site quanto vale, ó. Estrada VAR. Estrada VAR. Vamos ver quanto vale o BP dele. Pra não falar que eu tô te roubando, ó. Tô lá no site, ó. O BP dele vale 5 platina. Ó aí. É que se ele dá 15, Alexandre. Tem que ser justo. Mas como eu sou seu amigo, eu vou aceitar 12. Que eu tô pobre. Tira o chroma, Alexandre, aí. Tira o neurovisor do chroma, aí. Tirar? É. Pois é, galera. Isso daqui é a zoeira mais zoeira nossa, galera. É platina aqui, quando a gente tem essas negócios pra escolher, não. Quando a gente... É sempre ajudando um outro, entende, galera? Não. Mas isso daqui é o jeito que funciona mesmo as trocas. A troca funciona desse jeito. Tem gente, galera, que não deixa o item ser vendido por um PL. Sim. Já aconteceu isso contigo, não? Pô. E não dá pra você ver. Ó, vou pôr aqui. Marcar. Aceitar a troca. Beleza. Ó, e agora é o seguinte, ó. Agora é o importante, gente. Eu vou até mostrar pro pessoal aqui, gente. Por que que eu preciso dessa platina? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou sair daqui. Deixa eu ver como tá a tela aqui do jogo. Porque às vezes eu fico falando, falando. Tá, beleza. É o seguinte, ó. E vou sair daqui do dojo, né? Por que que acontece, gente? Eu tô bem no... Eu tô fazendo maestria 4. Tô no limite de itens aqui. Sabe o que eu preciso comprar? Alexandre? Aquele adaptador exímio pro Volt, entendeu? Entendi. O que eu vou colocar aqui, mostrar pra eles aqui. O minha build, ó. A minha build, Alexandre, pra ter uma ideia. Sabe o adaptador aqui, ó? Eu tenho 32 platina, né? Esse adaptador aqui custa 20. E eu preciso comprar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou comprar aqui, ó. Por 20. Por quê? Né? Pra poder conseguir pôr um espaço aqui em cima. Que é essa porcaria aqui pra jogar aqui, ó. Aí eu tenho mais 8 espaços aqui, tá vendo? Aí aqui, agora. Eu posso colocar aqui, ó. Duração da habilidade, entendeu? E aí eu tenho mais algumas coisinhas aqui. Alcance, ó. Tem mais espaço. E por isso que eu montei isso aqui. E também, né? Aproveitando aqui também o vídeo. Eu tô com uma arma aqui. Opa, desculpa. Não é nem arma. Ó. Equipamentos. Inventário. Aqui, gente, ó. Olha só. Eu tenho um espaço de arma só agora aberto. Tá vendo? O que eu vou precisar comprar? Vou comprar por 12 platina, 2 espaços, ó. Eu tenho 12 lá, tá, gente? Vou comprar aqui, ó. Aí eu fico com 0 platina. Mas, em compensação, eu tenho mais 3 espaços. Lógico que depois, com o tempo aqui, ó. Algumas coisas eu vou apagar aqui. Porque eu preciso dar uma zerada aqui, entendeu? A Gorgon, eu vou upar ela. Tá no zero. Eu vou upar e vender ela. Por crédito, né? Essa... Essa Lex. Algumas coisinhas que eu vou dever... Essa Stun vou vender também, entendeu? Porque eu só tenho 3 espaços de arma aqui. Imagina, gente. Tem 500 armas, né, Alexandre? Mais ou menos, né? Tá aí, Alexandre? Opa, opa. São muitas armas, cara. São mais 500. Você tá falando quase queiminha, né? Não. É que eu sei. Não pode ir, Alexandre. Só que você vai pegar a gripe e tá ferrado. Eu vi a pata. Sei. Imagina só. Eu tenho que comprar espaço de arma. Eu tenho... Ah, aqui eu tenho bastante. Mas o Warframe... Hum, eu só tenho... Eu tô fazendo um Rhino. Ah, tem mais dois espaços. Beleza. Bom, se... Ô, Alexandre. Fala pro pessoal poder acessar a sua live também. Eu vou deixar o link, né? Tu vai publicar esse vídeo hoje, não, Abisson? É, amanhã, né? Tem que desenvolver esse vídeo. É, amanhã. Mas amanhã pra eles é hoje. É mesmo. Na verdade, amanhã pra eles é agora. Ou já. Ou porque a gente assistiu já passou. Anos. Pois é, galera. Vamos lá. Galera, me chamo Alexandre, beleza? Tô fazendo live aí algum tempozinho. Tô com a internet meia zoada, mas aos poucos ela tá melhorando, botando lenha, benzeno ela. Aos poucos vai. É, o canal se chama... Eu vou deixar no descritivo, mas pode falar, né? É o Kenshin TK, beleza, galera? É, www.twitchtv.com.br. O que o do Raul tá fazendo. É, quem chega lá na live e disser que veio pelo Dan Robson vão ganhar mil de gols, que é o ponto do canal, beleza? Ah, explica a sua live, né, Alexandre? Porque você tá fazendo trick de dia, todo dia? É, geralmente, Dan Robson, eu faço todos os dias às 16 horas, né? Mas aqui a minha internet não tá colaborando, cara. É, mas daqui a um tempinho tá bom já. É, hoje mesmo, hoje mesmo eu vou tá fazendo aqui pra testar. E amanhã também eu vou começar esse horário às 16 horas, às 18 horas, perdão. Às 18 horas eu vou começar a fazer live aí novamente, meter o gás aí, sorteio de uma frame aí pra... É, porque se o pessoal que é novato assim, ó, você vai conseguir, assim, no sorteio pode ter platina, pode ter algumas coisas que vai ajudar. Você viu, eu tive que fazer o quê? Eu tive que farmar itens, vender, pra conseguir platina, pra poder ter espaço, pra poder progredir. Porque eu tô aqui, ó, maestria 4, entendeu? Imagina quando eu chego na maestria mais alta. Na minha alta conta lá, eu tô cheio de coisa, mas aqui... Eu não quero, tipo, usar nenhum artifício, é... Eu poderia mandar minha conta pra cá, mil platina, entendeu? Mas eu não quero fazer isso, eu quero sofrer como vocês estão, como eu sofri, né? No comecinho e voltar pra mostrar pelos vídeos, né? Pois é, Dom, isso daí é uma grande dica pra galera que tá iniciando, cara, porque... Com o tempo, eles vêm naquele vídeo lá também, que tu diz como farmar platina, né? Eles vêm naquele vídeo, e esse daqui, eles vão conseguir muito recurso no jogo, cara. E o jogo é grande, viu? É, isso, nós vamos ficar parado. O jogo é muito bom, galera, muito bom mesmo. Platina não é difícil de conseguir no jogo, basta você querer, entendeu? É, farmando ali, né, fazendo missãozinha com relíquia, aí você abre a relíquia, tudo, e você consegue, entendeu? Eu vou fazer um vídeo sobre relíquia, a gente pode fazer até em sequência agora, viu, Alexandre? Tá certo. É, vamos fazer, vamos explicar, mas a gente vai fazer um vídeo de hoje de platina, que essa parte é a primeira parte, e a segunda parte é a gente conseguir farmar. Pode ser. Beleza? Aí, me tira só uma dúvida, Robson, aquela página lá, tá aberto lá do... que tu deixou lá do... do a-frame mesmo, pra tu... Tá, tá aberto, tá aberto. É, vincular a conta de dois fatores? Sim, sim. Tem como tu voltar nele e mostrar pra galera lá, só o linkzinho da Twitch, pra galera... Ah, tá aberto. É, pra eles ganharem a capazinha, se eu não me engano, é uma capa. É, eu postei ali pra eles, assim, ó, quer ver? Tá escrito assim, ó, né, depois que você fizer a... Depois que você fizer no site do a-frame, tá, não do marketing a-frame, do a-frame, nossa, vai ter embaixo, assim, clique aqui, né, em vermelho. É, Twitch e Mixer, né? É, o Mixer também, ele faz live pelo Mixer também, ele dá alguma coisa lá também. Se você clicar ali, você ganha o que nesse link, Alexandre? É, na Twitch, se eu não me engano, é uma capazinha, cara, uma capazinha bem legal. Beleza. Bom, então, assim, a gente vai fazer a segunda parte aqui, né, do próprio... Na verdade, é pra gente fazer aqui, Alexandre, vamos fazer agora aqui? Vai ficar extenso o vídeo, mas... E outra coisa, outra coisa muito importante, tá, Robson? A parte online lá... Vou te convidar. É a parte que tu tem que deixar online lá, entendeu? Opa, peraí. Não, não, eu quero mostrar pra ele, assim, como que a gente vai fazer a... É, me convida pro jogo, Alexandre, você. Não, eu te convido, eu te convido, peraí. Você tá no dojo? Só um momento, porque tá tendo zoar aqui. É, deixa só o Kixidão. Vai, vem pra cá, convido, venha. Venha. Eu tô ouvindo isso aqui, ó. Olha só, vai voar o chinelo voando, Alexandre. Vai voar o chinelo. Vou. Só um minuto, perdão, perdão. Pode. Peraí, deixa eu me latir para o vídeo aqui. Ele faz... Bom, eu acho que, pelo jeito, como tá a situação aí, tá brava. Ah, meu Deus, não era, era uma coisa aqui da televisão que eu tenho, galera. Mil, perdão aí, Dan Robson. Se eu paro pra gravar. Não, não. Dá pra continuar hoje. O público quer saber o que acontece. Ó, gente, manda depois um comentário aqui. É o seguinte, quem tiver assistindo esse vídeo até agora, vamos fazer o seguinte, manda aqui no comentário o que você acha que aconteceu na casa do Alexandre. Quem acertar, quem acertar, eu vou dar sem platina pra quem acertar, né? Sem platina. Dan Robson. Não, eu tenho que escrever aqui, o que aconteceu ali na casa do Alexandre. Se um dia alguém acertar, eu dou sem platina. Depois eu acho que ele me conta o que é. Enfim de eu ter falado do assunto sobre a televisão, mas só que tem que saber o que foi, né? Não, mas o que foi. Depois, o que? Com a treta. Não vou nem a chinela, né? Não vou nem a chinela. É, não, ainda não. É, Dan Robson, lembrando lá, uma coisa muito importante, aquela parte lá do A Frame Mart, pra deixar online, no jogo, entendeu? Ah, verdade, verdade. Vai ter um, bem no cantinho do A Frame, gente, quando você for fazer a venda, vai ter um símbolo, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É que, na verdade, não aparece, porque você tá com a sua webcam em cima. Mas, assim, vai ter assim, offline, online, você tem que deixar online pra você aparecer pra vender, né? Aceita o convite aí, Alexandre, de mandar aí. Pronto, agora lá. Nós vamos fazer o que agora mesmo, recapitulando aqui? Uma missão bem rápida, uma captura, alguma coisa. Vê se tem alguma coisa rápida pra fazer. Pegar relíquia? É, qualquer uma relíquia. Vê se tem alguma coisa. Quer ver, ó? É o seguinte, gente. Pra formar a relíquia, que é de lá que você consegue o item, Você vai ter que fazer... Um resgate. Eu tô vendo que tem um resgate ali, Alexandre? Se você chamar, eu posso ir mesmo com um cadeado aqui? Pode, acho que pode sim. Então, põe assim, resgate... Ah, não é axe, eu não tenho axe. Eu vou botar qualquer um aqui, uma... Deixa eu ver. Tem espionagem aqui, ó, que é rapidinho, entendeu? Aham. Ah, mas tu falha sempre. Não, põe espionagem aqui, ó. Põe espionagem de corpos, vai rapidinho. Tu vai falhar, Dano. Eu posso ir, ó. Eu não tô bloqueado, ó. Espionagem mesmo, ó. Eu tenho, ó. Mesmo? Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Deixa eu colocar uma mesa aqui, qual é? Nossa, 19. Vou equipar, ó, gente. É o seguinte, ó. Pera aí, viu? Pera aí. É o seguinte, gente, ó. Vamos funcionar pros... Pera, Alexandre, cancela um pouco isso aí. Ó, eu vou vir aqui na mensagem, tá vendo aqui, ó, dos alertas. Tá vendo aqui, ó. É, espionagem, tá vendo? Espionagem em corpos, certo? E eu vou funcionar uma relíquia. Eu tenho bastante dessa aqui, ó. Na lista, eu tô com 19 dessa aqui, ó. Vou postar aqui já, logo isso aqui, vai. Deixa eu ser o mesmo oberon. É oberon. Quando eu clicar nessa relíquia, gente, tá vendo, ó. Eu tenho a chance de vir o oberon, o neclus, tá vendo? O galantime. Então, na escolha do item, sempre escolhe esse vinho douradinho, tá? Pra mim, ou na outra seleção, porque isso vale mais crédito, tá? Do que esses outros aqui, beleza? Eu vou colocar aqui pra missão. O Alexandre vai me levar. E, ó, nem tô pulando o mapa, hein, Alexandre? Tá na missão que eu posso fazer mesmo. Só dar o que, Alexandre? Vai falhar não, né, Dan? Não, a espionagem aqui, é rapidinho. O jogo tá aberto ao público. Tem o Alexandre colocando relíquia. E, provavelmente, tem mais outra pessoa que colocou no relíquia também, né? Que você entrava ali. Eu tô zoando. Eu não gosto muito de missão de espionagem A1 e eu não gosto do jogo. Eu tô zoando, né? Porque tem um mapa que eu era traumatizado, cara. Aquele lá de... Isso aqui é co-op, Alexandre, é rapidinho. É a impulsão. Nada, é que é rápido. Não é co-op. Não tem como valhar. Não tem como valhar. Olha, eu vou no... É mais isso rapidinho, viu, gente? Eu tô aqui com o meu item forte. Vamos lá. Tem um negócio ali atrás, Dan? Não precisa, não. Senão o vídeo fica muito tenso. Ele que deixaram lá fora. Ah, a gente tem que pegar o reagente. Ó, gente, detalhe. Os reagentes, Alexandre. É duro. Tem que pegar os reagentes. Gente, tem que pegar 10 reagentes, Eu acho que é uns foguinhos que aparecem preto aí. Vai matando eles se eles aparecem aí. Eles aparecem dos bichos que ficam corrompidos, galera. Ó, eles têm que corromper pra poder aparecer, entendeu? Ó, do normalzinho não vem, ó. Eu peguei um aqui sem querer. Ó, eles brilham. Ó, vai batando lá na frente, Luciane, ó. Você consegue ir matando, Dan Robson? Não, mas eles têm que matar longe. Eu quero mostrar o reagente pra eles. Deixa vim os corrompidos pra eles verem. Não, rapaz. Minha arminha tá fraca, mas eu mato. Vai matando. Eu vou fazer o A primeiro. Na passagem. Viu, Alexandre? Na passagem eu pego e mostro pra eles. Vai matando o bicho aí. Deixa a C por último, né? Que é sempre o pé da saída. É, mas... Vou fazer essa A aqui. É, a espadinha tá fraca ainda, viu? Um dos melhores personagens, Dan Robson. Pra esse modo aqui. Ah, Ivara, o Loki. Deu um cara aqui, deixa eu ver. Ivara, Loki. Ou até o Limbo, né? Faz, né? Na verdade, dá pra fazer com qualquer personagem, né? Porque tem que ter uns atalhozinhos, um negocinho pra fazer. A gente sui as câmeras. É. Só se eu tô fraco. Não falhar não, hein? Nossa senhora, tô tomando choque na área do outro aqui. Não, falha não falha, né? Peraí, opa. Opa, esse aqui é importante. Nossa, eu tô travando. Ah, vou ter que fazer. Tomar choque, não tem jeito. É, se eu puder fazer... Será que você faz na unha? É, você na unha mesmo, Alexandre. É, legal que o mais Dan Robson... Oh, é falando com os NPC aí. Eu não tenho outro jeito. É do Diablo também, viu galera? Eu tenho que fazer na unha da desgraça aqui, ó. Não, eu vou ter que... Será que eu vou fazer? Eu tenho que tomar um monte de choque aqui. E fazer assim, ó. Ai, Peste, passa. Vai me passar. Aí, voou. Eu tô fazendo aqui... Não, não me mata não, Peste. Eu tenho bastante... Cacete, aí. Sai, sai, sai. Meu Deus do céu, aqui. Não, bugou tudo. Bugou como? Peraí. Ó, eu consegui fazer um aqui, ó. Nossa, o que eu tô fazendo aqui na unha? Eu tô sem mana nenhuma, tô... Sai, Peste. Eu vou embora. Ainda bem que eu montei o... Esse Volt, Alexandre. Bem tanque, porque tomei uns cacimbados ali. A minha vara tá sem o mod do Sindicato. É, já resgatei um. Agora eu tenho que pegar os reagentes, né? Eu tô com quatro... Com... Seis. É, você tá com menos que eu. Essa foi... Olha, gente, eu fiz assim, sabe? Eu fiz igual o Rino. Eu fui no peito ali pra... Gente, concluímos assistindo aqui, gente. Porque isso aqui é importante pra vocês verem como que... Que pega os itens, né? Porque a gente mostrou como vende, né? Mas agora a gente vai mostrar... Até eu ia fazer outro vídeo, mas ia ser mais... Ia deixar muito... Duas partes, né? Eu ia fazer uma parte só. Porque tem tudo dentro do próprio vídeo. É, tá mandando... Ó, tá vendo aquilo lá? Aqueles negócio preto ali, ó. São os reagentes, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó. Pode ver, eu tenho uns sete, tá vendo? Todo mundo tem que pegar dez. Ó, a gente tem dez, dez. Pronto, só pegar aqui. E no final, a gente vai pra extração. E seleciona, e escolha, né? O que você não tem, ou o que vale mais. Uma coisa que eu aprendi na espionagem, isso foi de um amigo nosso aí que a gente joga. O Elias, né, Dan Hobbs? Aham. É, sempre, galera, nesse daqui, como é que se diz, espionagem, a extração vai estar sempre do lado da C. Eu tô fazendo isso, eu tô indo no peito aqui, o negócio, ó. Pô lá. Vai! Eu tô indo, Alexandre. Empurrando tudo com o peito aqui, vai. Vai, desgraça. Tá bugado, teu boneco, aí que é isso aqui que tá bugando. Eu não tenho teno, eu tô... Ué, eu tô mais século... Quatro, Alexandre. Tá igreisando aqui, Dan Hobbs. Hã? Tá surfando. Tu tá surfando aqui pra mim, ué. É, é você, né? Eu tô no vizinho. Não, mas teu boneco tá igual um peixe. Bugado. Pô, tem que habilitar o negócio ali, ó. Aqui, ó. Boneco com tinta guacha aí, tudo bem. Deixa o meu bichinho aqui. Ai, ai, não mata eu, não. Eu tô fazendo assim, da maneira mais. Então, eu tô com 1.200 de vida, 500 de... Não, é, 550 de escudo. Vá, Alexandre, vem. E no final agora, a gente vai pra extração e vê como a gente vai selecionar o item, entendeu? Tem pra aqueles foguinhos lá, que você tem aí a gente, ó. Eu tenho que trocar de arma, meu querido. Meia arma já tá começando a ficar ruim pra fazer esse negócio, viu? Eu vou fazer uma Horthos, uma Horthos que é forte. Vem, peste, mata que bicho. Vem, Alexandre. Ó, seguinte, gente. O que eu vou selecionar? Vale mais o Necroz aqui que o Neurovisor, tá vendo? Esse daqui vale alguma coisa. Se você não tiver, beleza. Mas esse aqui é o que mais vale. E quando eu for vender, eu vou até ver quanto vale o Neurovisor do Necroz aqui, ó. Necros. Ele tava altamente, não, Rob? Não sei, Alexandre. Não lembro. Ó, vale 7 platina. Então eu já tinha como vender pra Alexandre ou pra outra pessoa 7 platina, entendeu? Você pode vender um item por item, gente. Então você pode pegar lá e vender o Neurovisor do Necroz que eu acabei de pegar, entendeu? Se você não for usar. E eu não vou porque eu tenho já duas partes com esse daqui. Acho que seria isso, Alexandre. Acho que o vídeo ficou completinho aqui, ó. Deu pra vocês tirar o sarro aqui. Que foda, caramba. E aí foi, eu fiz a espionagem. Tô só batendo cabeça do que é lado, ó. Se eu vim aqui, gente, ó, o Necroz agora. Tenho duas partes, beleza? Bom, é isso aí, gente. Ninguém deixou o vídeo até agora aqui. Deixa o seu likezinho, seu joinha. E se quiser terminar o vídeo aí, Alexandre, então eu vou fazer um agradecimento pro pessoal aí. Mãe de bala. Fala, Alexandre. Galera, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal do... Olá, bem-vindo, sou o Dan Robson mesmo. É porque é muito da hora, não, galera? O canal... Deixa o feedback aí de vocês, o que é que vocês acham do canal aí. Dan Robson. Tem carisma, né, galera? Acho legal, galera. Muita gente que chega e diz isso. E nem esquece, sem platina, porque ia adivinhar o que aconteceu na casa do Alexandre. É mesmo, sem platina. É alguma coisa... Ó, a dica aqui é alguma coisa na televisão. Agora, o que foi? A mãe dele brigou, o amigo, o tio, o cachorro, e aí vai, entendeu? Quem escreveu na frase ali, no comentário, o que o Alexandre fez, tá o primeiro que acertar, ganha sem platina, beleza? Beleza, seja todos bem-vindos, galera. Tem canal no Discord aí, beleza? Nós, todo dia, diariamente, estamos online aí, das 5 horas da manhã até 12 horas da noite, sei lá, tudo mais. É todo horário. É só mandar uma mensagem aí, se vocês quiserem conectar, entrar em contato com nós, é... Puclan, me chama aí no privado, beleza? Me chama no privado. Tem um link lá embaixo do seu nome e do tudo lá. Cola no Discord aí do Dan, galera. Sempre, se nós pudermos ajudar em alguma coisa, nós dá uma força. Pode ser novato, pode ser jogador veterano, não importa. Tem tudo, né, Alexandre? Vamos aí pra ajudar, beleza? Lembrando, cola lá no canal e digam que vieram pelo Dan Robson. Quem vier pelo Dan Robson ganha mil de gol de lá pra participar dos roteios. Beleza. Tamo junto. Falou, Alexandre. Até mais. Falou, pessoal. Falou, né? Deixa o likezinho aqui, né, do vídeo. E deixa o like. É, olha, se não caiu o dedo. Deixa o like e assinamento. Ah, aperte o sininho lá. Aperte o sininho lá. Falou. Falou aí, pessoal. Valeu.